Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Meus amores que eu fiz, foi muito escroto agora. Mas, Gabi, só que eu vou te perguntar um negócio, onde é que você mora? Ah, segredo. Na casa dele. No meu apartamento, na rua das Maringueiras, Vila Puma, arroba... Mas o que tem a ver com isso? Não, Vila Puma é o nome do lugar, no meu bairro é Vila Puma. Não, não, para de zoar, velho. Não, não estou zoando, é Vila Puma. É Vila Puma, cidade em Túlio. Ai, caralho. É bem do lado onde as tartarugas ninjas moram. E, Gabi, quando a gente for testar isso, eu vou te mostrar o inigualável CD do pick-up express que eu tenho aqui ainda, guardado. Nossa, tem que ver isso. Tem que ver isso, pelo amor de Deus. Eu vou ter que levar o nosso grupo de vários jogos, você tem mais? Ahn, eu tenho aqui alguns ainda, só que a maioria não tem capa. Mas a maioria daqui é de emulador de Mega, e eles nem rodam mais, porque eu joguei o Zeekle CD. Ah, sim. Tem algum aí que se chama Game Collection? De novo o Creep Pastelade, eu já zerei o Creep Pastelade Golden, faz um tempinho já. Game Collection? Quanto tempo faz que eu zerei o Creep Pastelade 1 e o 2? Faz muito tempo, né? Faz uns bons tempos. Eu já falei que eu odeio essas aves careca americana aí? Já. Essas águias careca americana extinta do caralho aí? Ah, eu tenho um aqui, eu tenho 410 jogos. Mano, essa cobra sempre me mata! De Geratia. Não, ele é da Monster... Que é uma puta! Monster Super Games. Eu nunca vi ninguém mais corno que essa cobra, velho. Essa cobra é a cobra mais corna que eu já vi na minha vida, velho. Vagabunda! Os únicos que prestavam eram os da Editora Europa, que os da Digeratia, porque os da Digeratia eram de um jogo de flash. Nossa, combei, 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 combei caralho, combei caralho. Não, um outro bom era da Full Games, mas a Full Games dava jogo muito bom pra mim. Não, mas a Full Games era um jogo completo. Eu tô falando dessas de vários jogos. Da Editora Europa eu tenho só esse de 200. De 2001 ainda esse CD. Que barulho é esse? E da Editora Americana? Nossa, começou a cair uma chuva fodida agora. Ó, tinha 60 de ação, 60 jogos de ação, 21 de arcade, 47 de esportes, 5 de clássicos e 50 de quebra-cabeça. Essas categorias do CD. Mano, eu nem tô vendo, eu tô vendo o CD, eu tô revendo minhas relíquias. Mano, mas que relíquio, o que, velho? Você já pegou tudo de platina, você tá revendo o que, velho? Não, eu não platinei não, tô ajudando o pessoal no boost aqui ainda. Não, você já... Eu tô falando do Crash, velho. Ah, mas eu platinei ele também. Então, é ele que eu tô falando. Eu platinei e fiz as relíquias de platina. É o que eu falei agora, você discordou. Então, Puma, uma revista que era parecida com a que eu tô falando... Meu, ele não tá pulando! Salvou morrendo? Não, ele não tá pulando aqui. Ah, então, a minha era tipo essa, só que não tinha esse gordo não, velho. Ai, ai! Até porque, até porque, até porque essa daí... Ignora esse velho, porque esse velho foi bizarro, ignora, por favor. Até porque... Você fez de propósito, cara? Não, não fez. Até porque, até porque esse daí é 205, né, não é o que eu tenho. Eu tenho 200. Para de... Mas você não lembra de como é que era o CD do que você quer, não? Não é parecido? Eu lembro da capa. Só que eu nunca mais achei ela no Google. Não, o Didi Kong no meio da plataforma, what the fuck? Não, pássaro careca americana vai tomar flechada na nuca, pronto. Joga Sanky original. Qual que é a diferença do Sanky original do MPEG? É o mesmo, né? Ah, não, o Sanky original é diferente. Ah, diferente? O Sanky.mpeg é uma paródia do Sonic.exe, o Sanky normal eu já joguei em live. E qual que foi o que o Mark Player jogou? Foi o MPEG, não foi? Sei eu, ó. É o que o nome fake tá roncando agora. Vai sair o novo Street of Rage, a gente tá ligado, mano. Tamo só aguardando. Pai, só não sabemos quando. E ele tem que ser difícil que nem o 3x game de gostar pra caralho. Tô no Tietê, velho. Tá perto da sua casa? Tô pertinho de casa, ó. Tô no Tietê, velho. Tô nadando no Tietê, cheio de Midge de blusão aqui, ó. Um mar de blusão, vou chamar essa fase. Mas tem a Tartaruga Ninja aí, tá? Não, só tem o blusão no fundo. Tudo verde, mano. Tudo verde, mijado aí. Tudo pior que tá com esse aqui ou isso, velho. Se aí é o Tietê, como é que tem peixe vivo aí dentro? Ixi, mano, no Tietê não tem. É peixe mutante. É peixe mutante! Tem peixe no Tietê? Na Nascente tem. A Nascente é limpa. A Nascente eu já fui, acho que na Nascente. O Gab já tomou banho lá na Nascente. Eu já fui pra Guzolândia já, mano. Eu acho que é lá. Eu já fui pra Guzolândia. Não é Guzolândia não, gente. É Guzolândia. Ai, ninguém falou isso aí não. Vai seguir pra alguma coisa aí. Eu já tô prevendo. É que todo mundo, sempre que eu falar, já fui pra Guzolândia, é um lugar mó da hora. Aí, ó. É essa a reação que a galera tem quando eu falo que eu fui pra Guzolândia. A praia era cristalina? Era... 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 Era grossa a água. Caraca, eu abri... Eu abri um... Um fórum aqui. Eu sou fã de jogos. Você sentava e você sentia sua pele landozada? Eu deixei. Eu também tô procurando esse... Esse CD aqui. Não, o legal é que, tipo... É... Nesse fórum, o povo tá falando de jogos antigos que ninguém lembra. Já apareceu um que falou do Jajack Rabbit, mano. E eu tô muito feliz. Sabe um jogo que eu queria achar que eu não sei qual é? E eu sempre quis achar? É um jogo de um pato. Que tem uma arma. E ele coleta ovos dourados. É tipo um super-herói, tá ligado? E tem várias fases. Eu lembro que tem uma fase do cemitério. E eu nunca achei esse jogo. Eu joguei quando era criança. Ah, mas eu já ia falar que era o... Eu já ia falar que era o Charlie the Duck. Não. Charlie the Duck era só um patinho. Será que era? Charlie, mas... Não, se alguém conhecer esse jogo, por favor, me fala. Porque eu preciso... É o DuckTales. Não, DuckTales não. DuckTales. Meu pau é espanso, não é mole, não. Mole, não. Nossa, pior que tem pouca PC... Mano, por que apareceu o Djavan, mano, aqui, mano? Só um... Viu? Djavan, velho. AVC, mano. Eu tô procurando você ter 200 jogos, editorial novo, que apareceu AVC. Djavan. Djavan. Por que que apareceu isso, velho? Fazer... Mano, www.fazeraqui.com.br barra tag barra Djavan. Que? Tá, que lipario. Eu não sei o que que é isso, mas eu não sei porque que esse jogo me pareceu ser interessante. Ah, para, mano. Não, para não. Ok. Não é Lula Gamer, não é Patolino, não é Patolino, gente. É outro jogo. É um pato... É um pato que... Ah! É um pato de desenho que lembra o Patolino, mas não é o Patolino. É o Pato Donald. Não, não é também o Pato Donald. Também não é o... Falaram do Blasto aqui. Opa, quem falou do Blasto? Opa, o cara que foi no fórum. Oh, mano, o Blasto é desconhecidíssimo. Blasto? Blastoise? Não. O João já fez live de Blasto já, eu lembro bem dessa live. Por motivos. Mano, esse jogo é difícil pra caralho de zerar, mano. É o do Senhor Incrível. É, do Senhor Incrível falsificado. É esse daqui, ô, Janjão. Senhor Incrível do Panamá. Aí, ó. Blasto, mano. Caralho, é muito, muito old. Não conheço. Mano, 90% do mundo não conhece esse jogo. Não dá tempo pra reagir, velho. Só que não conhece o J.J. Rabbit, mano. A diferença é que o Blasto eu sempre lembrei, porque eu sempre passava a raiva, né? Tentando zerar essa porcaria. No meu caso... Ó, tem até mosquito nadando na água, tem até mosquitos tão tietê que é isso. Tanto que o spoiler pra quem sabe que eu faço vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre o J.J.R.B.T. Eu vou falar muito da trilha sonora dele. Vai, não. Ui, ó. Maravilha, tu manja, velho. Você já jogou esse aí, o Blasto, velho? É do Play 1, mano. Não, não. Mano, se eu achar alguém que jogou isso aí, velho. Eita, não sei passagem secreta. Passagem secreta. É, baixagem. Passagem. Nossa senhora, eu tô jogando na puta que pariu. Eu tenho CD do PKP Express até hoje aqui, velho. Nossa, mas o cara falou do jogo que tu falou. Torrance Passage. Ah, Torrance Passage. É, esse jogo é muito bom, cara. Eu demorei pra lembrar dele. Teve um que eu demorei um pouco pra achar. Demorei muito pra baixar e pôr uma sábado odisseia toda que eu tive pra poder achar esse jogo. Foi pro Balenço aí, velho. Ah, gente, lembra... Tô com duas semanas pra baixar esse negócio. Caralho. Gente, lembra aquela animação de Yu-Gi-Oh! Que eu mostrei? Eu lembro. Yu-Gi-Oh! Eu descobri agora que o cara fez a animação de Resident Evil 4 e tem três episódios. Ah, mas eu acho que apareceu nos relacionados ou é do outro canal. O que o RPG viu é live, mas ele fez animação também. Ah... Nossa, outra fase do carrinho, mano. Caralho, meu cu, velho. Ah, não. Essa é diferente. Pelo visto é diferente. Ah, não. Não é diferente, não. Esquece. É a mesma bosta. E que tá ouvindo um anime bizonho? Não é anime, te garanto. Ah, puma, me ajuda. Eu não gosto dessa fase. Puma! Não é fake, tá... Mano, não é fake, tá sonhando com coisas felizes, velho. Hum, hum. Ele pareceu agora até o Mr. Bubz rosnando. Joga a G. Ah, Mr. Bubz. O restar de Joga a G. Ah, Mr. Bubz. Zero. Tem que jogar a G. O zero, um, velho. Zero. Joga a G. O zero, um, velho. Ah! Que que eu... Nossa! O que... Aliás, eu acho a voz daquele cara do Mr. Bubz tão fofinha. Nossa, eu tô no mar de sangue agora, velho. Tô no mar de sangue, velho. Inclusive, eu vou ver se eu faço uma série do Gecko 2 100%. Não, quem tem que fazer é o zero. Porque o zero tem que fazer o live de Gecko 100% do single player. Não, o zero, ele vai fazer do 3, que é o que ele joga. Eu jogo o segundo. Não, mas o zero tem que zerar pela primeira vez na televisão. Zerando pela primeira vez com o zero, zero. Do zero. Aliás, Gabs, uma coisa que eu e o Paulo a gente tem meio que em comum é que ele também conhece o Gex, velho. Não, não, eu não tenho que fazer nada, não. O Paulo do Drugs e Bandicoot. Eu conheci o Gex porque um youtuber que eu gostava muito, o personagem favorito dele era o Gex. Ele fez um review de todos os jogos. Aí foi a época que eu conheci, faz muitos anos. O cara nem faz mais vídeo. O Gex, mano. Eu conheci porque eu não cedei de demo, velho. Vocês lembram disso? O quê? O nome fake eu lembro. O Tejir. O Tejir, nesse CD que eu mandei foto, tinha esse jogo, velho. Era um vôlei de praia com as gelequinhas, mano. Ele tinha. Peguei. Ele tinha, esse jogo. É, isso aí, nome fake. Isso mesmo. Acordo com você, cara. Nossa, eu voltei a fase inteira, velho. Não, não deveria ter gostado disso. Eu conheço, mano, esse joguinho. Você controlava a geleca vermelha e tinha que derrotar a geleca azul. Ô, Gabs. Ô, Gabs. Ô, Gabs. Quando você tiver um tempo aí pra pausar, coloco o áudio do nome fake em 200%. Meu Deus! Caramba, é muita mancada. Não, se bem que já tá autosuficiente aqui. Vamos ver. Olha isso, velho. Parece uns gorfos, uns peidos, velho. Falando em peido, cadê o Arnold? Nunca mais entrou aqui. É, não. A melhor coisa é o Dinho roncando. Ele baba, gorf, afoga na baba, peida. É, muito bom, velho. Nossa, que senhora. É, eu, de acordo com o Antônio, eu dormindo, é um apala subindo morro. Não, é comigo. Caraca, eu que queria essa pula. Obrigado. Cadê o apala subindo? Cadê o viadão pra confirmar isso? Não, peraí, cadê o Antônio? Eu, eu, eu quase me dei mal porque... Nossa, foi aquilo! É, eu quase, eu quase dormi em chamada com vídeo bêbado. Não. Eita, cuzão. Tudo propício pra dar bosta. Quero fazer isso algum dia. Ô, Thiago, esse Bougerman, pelo nome meu favoritário. Ah, conheço. É o do cara que fica com caca de nariz, tá ligado? É um do Super Nintendo. Ah, peraí, nariz? Ah, eu tô ligado, eu joguei esse jogo. Mas eu joguei no Mega. É, no Mega e no Super, acho que tem nos dois, se não me engano. Ele arrotava. É, mano, era um Super Heroic. E ele entrava nos bueiros, lembra? Na privada, mano. É, mano, nojentão, velho. Engraçado demais, mano. Ah, esse jogo, eu não zerei não, ele era meio tretinha, velho, pra zere. Olha, alguém tá com som. Não vai estudar. Nossa, até que eu fui de boa nessa fase. Caralho, mas de graça, sim, mesmo. Até que eu fui de boa no YouTube. Caraca, eu acho que o TG tá assistindo aquele anime que o JonJon recomendou pra gente, ó. Ô, TG, eu posso falar uma coisa? Pega o lugar onde você achou essa foto, vê se tem algum post aí, mano. Nossa senhora, olha essa fase, velho. Não, ele postou essa foto sem contexto. Olha essa fase, mano. Olha essa buçanha, velho. É porque eu achei que... Porque o cara que conhece isso aí, ele conhece um CD que você tá procurando. Falta muito, será, Gabs? Não, a gente tá no final do final. É isso aí, né? Não, eu não me peguei isso, não. É isso aí, não me peguei. Não, não, não. Olha lá. Sim. Bom. É, aí, ó, viu? Caralho. Caraca, agora ele tentou ligar o carro com tudo, mas não deu certo, não. Mano, eu tô vendo aquele braço. Todo babado. Eu acho que ele se molhou de saliva agora. Não, ele retirou o microfone. Tudo babado. Mano que faz malditas. Ah, mano, foi feito pela Interplay, esse booger, booger, mano. Booger, mano. A Interplay não é a mesma do Rock'n'Roll Racing? Ela fez também, se não me engano. Sei lá. Ah, eu lembro que no início do Rock'n'Roll Racing aparecia lá o logo da Blizzard, aí depois vinha o da Interplay, velho. É da Blizzard, é, esse jogo? Uhum. Que punheta da hora. Rock'n'Roll Racing. É punheta. Ah, eles fizeram, eles fizeram o Rock'n'Roll Racing. Não fala isso alto, daqui a pouco o Gigi aparece. Eles fizeram. Eles fizeram o Rock'n'Roll Racing. Parece que eles jogaram o novo vídeo dele. Peraí, ô Gabs, como é que tu não sabia que Rock'n'Roll Racing era da Blizzard? Eu não sabia não! Ué, como assim, velho? Caralho. Gigi, agora. Tanto é que teve aquela história do remake do Rock'n'Roll Racing, que era o Motor Rock, que eram os russos que fizeram no jogo frameiro. A Blizzard derrubou porque eles não pagaram o copyright, alguma coisa assim. E eles usaram até o Larry, que era o narrador original do Rock'n'Roll Racing, sem autorização. Deu muita merda. Eu comprei o jogo e... Nossa, é um buraco. Eu comprei um jogo e sou um dos poucos que tem na Steam. Não, eu falo que eu não me arrependo, porque o jogo é muito bom e é muito difícil. Só que foi muita mancara dos caras. É isso aí, é isso aí, nome fake. Pô, tira o aviãozinho daí, manda ele lá pra baixo. Nome fake concorda com essa afirmação, hein. Nome fake concorda novamente com essa afirmação. Aliás, o Antônio, aí a interação, velho. É, Antônio, interação. Antônio, aí a interação. Sei lá, velho. Sei lá. Não falou bom que foi, não. Não, Antônio, interação, Antônio. A cada pergunta, nome fake dá uma roncada. Antônio, seu nome é igual a interação, mano. Tem que interagir. Antônio vezes dois é igual a interação e nome fake roncando. Exatamente, nome fake. Acertou na mosca, mano. Interação? Isso aí, velho. Deixa eu deixar ele lá no cascadinho. Não, deixa ele aqui. Deixa ele aqui, tá bom. Tá bom. O Restart Gamer, calma aí, cara. O Gabs não tá querendo deixar ninguém no vácuo. É? É que eu não vi, gente. Olha o naipe dessa fase. Não dá, gente. Às vezes não dá pra olhar, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu primeiro... Que conseguem responder os comentários. Não, quem tá reclamando é uma pessoa só. É o Restart Gamer. Mas o que ele falou? Fala pra mim, por favor. Porque eu não tô... Agora eu já esqueci. Ele ficou só reclamando. Ele deve... Ele... Vontade do Gabs pra me deixar... Eu acho que ele fez uma piadinha. Eu falo, e aí, Gabs? Ou algo assim. E você não respondeu. E ele ficou repetindo toda hora. Ele deixou no vácuo. Valeu pelo falo, Adriel. Ele, na verdade, tá te pedindo até agora pra jogar o Sank original, véi. Não, mano. A gente já falou Sank, véi. Relaxa. Mas a gente já respondeu isso. Sim. Deixa eu ir fizinho mal caráter do caralho, hein? Aí, agora ele tá falando que ele quer que jogue o 2, não o... Mas tem o 2? Porque eu joguei 3. Eu joguei 3 Sanks diferentes. Um é o Sank, o outro é o Sank.jpgpng da punheta. E tem o Silly.tiff. É, eu joguei esse aí também. Que é a paródia do Silly.exe. Nossa, agora foi pesquisar jogo antigo aqui e achei o Xeviuos, mano. Xeviuos, sei lá como é que se fala. Nossa, tem mais um mundo ainda, véi. É, Xeviu. Esse é o último mundo. Xeviuos, é. É, Xeviu é buceta também. É, é Xeviuos, é. Xeviuos. Esse jogo é velho. Ah, essa fase que eu lembro das gasolina. Aí, tô falando com você aí no chat, ô Puma. Era um joguinho de nave. Ahn. Jogou o Chrono Trigger? Não, Chrono Trigger. Chrono Trigger quem gosta é o Moran, cara. Moran, ele adora Chrono Trigger. O Serão também conhece. Eu também gosto, não sou a fanboy, mas eu gosto. É bom, é bom. Eu tô ligado com o jogo que é, mas não é a minha área mesmo não de jogo. Agora eu sei um jogo que eu dou o cu se alguém já jogou esse jogo na vida. Pra Super Nintendo. Não, é sério, esse jogo ninguém jogou, pode ter certeza. Illusion of Gaia do Super Nintendo. Duvido que alguém jogue isso. Já joguei. Mentira, mentira, mentira. Jogou, pera, sério. Mentira, mentira. Do que quer. Fala sobre o que quer. Fala sobre o que quer. Do que quer. Mas não vale encostar o Google, não. É, a gente ouviu seus tecladinhos, seu safado. Não, nem tô mexendo no teclado. Pode ao cu, pode ao cu, pode ao cu. Perdeu, pode ao cu. Eita. Oxi. Tá, né? Você tá falando o que? Joe e Mac 2, eu adorava esse jogo. O 1 e o 2. O 2 eu gostava mais do que o 1, porque era mais bonito. E tinha hubby world, e tinha um monte de... Não. Joe e Mac, cara. Drake e Josh. Drake e Josh, entendi. Eu lembro de uma época que eu tava falando de um jogo aqui que eu tava treinando pra fazer um long play, na época que eu participava do canal. De long play, eu até mandei aqui qual que era, velho. Era o The Village. Esse jogo de Mega é impossível alguém ter jogado. É aquele jogo que só atrai mesmo quem é meio louco. Oi? O nós. E? Não, é meio louco porque tipo, o jogo é muito diferente. Ah, tá. Mas a trilha sonora dele é foda pra caralho. Ah, então eu nem quero. Nossa. Entendi. Caralho. Ah, cara. Aprendi com vocês hoje. Ah, eu não. Ah, essa é verdade. Tomei no cu, perdi a gasolina, mas não tem problema, não tem problema, não tem problema. Posso ignorar no Brasil? Posso fazer uma pergunta de interação pra todo mundo? Vale pra todo mundo. Pro chat, pra quem tá na call. Ó, você ouviu o Antônio, que respondeu. Não, é o começo, né? Ah, mas interação lá. Interação, pô, interação. É o seguinte. Já, já joguei Jeter a Sandra assim, já zerei, pô. Não, não era isso não. Não, é o comentário do maluco, desculpa. Ah, tá. Entendi. É, o que que, o que que dá mais prazer pra vocês como gamer? É, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo do que... Posso fazer uma piadinha, é muito bosta. Depois, deixa eu dar um exemplo primeiro. Não, você falou, qual é o maior prazer gamer? É o Zorgarmos Nerds. Ah, nossa. Mano, eu quero ver a próxima vez que vocês reclamarem do Caju, eu vou gravar essa cara e vou mostrar pra vocês. Vocês não falam, mas quando falam, puta que me parei. É, eu só me foco na roupa, cara. Mas sim, o meu exemplo é quando eu tenho um jogo preferido de uma franquia, ou preferido não, um jogo que eu goste muito. E essa franquia lança um jogo novo e esse jogo supera o anterior, eu fico muito, eu fico muito cara, que foda, sei lá. Vocês têm alguma sensação parecida com alguma coisa? Eu tenho. E no mundo dos jogos? Quando eu vejo lugares que eu acho bonitos, assim, nos jogos, tá ligado? Tipo, lugares fisicamente bonitos e normalmente envolvem floresta, ambiente, assim, bem top. A última vez que eu me senti assim foi quando eu joguei pela primeira vez o Harry Potter e a Pedra Filosofal pro Xbox, tá ligado? Que é uma versão do Xbox 360, só que na verdade eu joguei pra Xbox normal. Mano, tem uma parte de uma floresta que é o quintal do Hagrid, velho. Mano, é bonito demais, velho, dá vontade de morar lá, tá ligado? E aí eu senti aquele orgasmo nerd gostoso lá. E vocês? Ah, eu fiquei assim quando, sabe, quando eu peguei aquele jogo que tu consegue zerar e tu tava empacada muito, sabe? Isso dá uma... Isso é eu com todos os meus incidentes clássicos, quando eu joguei a primeira vez, não sabia bosta nenhuma. É o mesmo tipo de sensação. Eu vou ter esse tipo de sensação se a Capcom anunciar o E3 Remix. Até que ele é o orgasmo. Porra, mal saiu o 2 e você já quer o 3? Tá, mas... Calma lá, meu filho. Tá encaminhado pra... Fã que é fã, tá no coração, né? Né. Como pode dizer? Nós é uma... Vamos assim, nós é uma... E o Antônio sabe que se isso se confirmar... Vamos agora gozar horrores. Não, eu vou... Vai gozar cachoeiras. Eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa e sei lá, não sei quem... Não sei por onde que poderia chegar nos ouvidos da Capcom, mas eu quero... Queria muito que... Nos olhos da Capcom? Já que eles estão se baseando em rostos de pessoas reais, de atores reais, eu queria que eles trouxessem a... Aquela mulher que eles se basearam no rosto dela pro Remake, a Julia Watt. Ah, sim. Então, traga ela como modelo da Jill. Garanta a branha do Antônio, por gentileza, gente. O Antônio, mas você sabe que é meio difícil de acontecer, porque ela é casada, né? Mas o que tem a ver, é só o trabalho do... Fazer o Resident Evil, né? Só o trabalho, só o trabalho. Só o trabalho, né? Não, caramba, tão bem que o momento você sabe que ela é casada, né? Hum... Não, caguei, velho. Tem tanto autor casado que beija a mulher nos filmes e mulher também que beija a tornação. Não, mas agora falando sério, tipo, o problema... Agora falando sério, o problema é isso aí, ô Antônio, que é... A Capcom... Susto! A Capcom recusou... Não é que ela recusou. Ela não quis trabalhar com a dubladora original da Claire no R2 Remake. Vai lá saber, né? E... Roubou o marido da outra. Não, não. Falaram que é treta, velho. Aposto, rir, porque roubou o marido da outra. Eu sei que roubou o marido da outra. É porque eu acho que foi por opção. Não, toma, roubou. Não, roubou, roubou, roubou. Porque a Capcom prefere, tipo, usar aquela tecnologia que teve no reset lá, de fazer os personagens. Então, acho que preferiram fazer com uma atriz mesmo, o modelo de rosto, e usar o anapoda pra fazer a voz. Mas a Capcom é a favor de roubar o marido das outras? Não, isso aí é a Konami, a Konami. O quê? Não. Isso aí é a Mila Xochotvix. Ela gosta. Prostituição de roteiro. Prostituição de roteiro. Ó a polêmica. Ah, e eu não apareço muito no seu filme, então não vai ter sesgo. Eu não vou deixar você lamber minha xochotinha. Ah, sim. Quê? Nossa, o quê? Você vai tinha. Eu tava distraído do nada ouvir. Xochotinha, velho. Palavra bonita, velho. Tava distraído. Xochotinha. Felipe Antônio falando Xochotinha. Faça o MP3 de céu de mim, manda que eu quero como um toque. Ué, mano, tem que fazer que nem uma prostitianha, velho. Você pula... Meu Deus, tô ficando com essa história. Acho que é verdade essa história, mano. A Mila Jovovich falou que ia sair do filme porque não tava dando atenção pra ela muito no roteiro. Aí ela sentou com o cara pra escrever tudo. Aí eu lembro que o Paul Anderson falou... Você entonou, cara. É, você lembra. Porque o Paul Anderson falou depois. Foi a partir desse momento que eu comecei a namorar. Paul Anderson. Foi aí que o Paul Anderson falou. Foi nesse momento que o nosso relacionamento começou. Ou seja, a prostituição de roteiro, velho. Ah, é a prostituição de roteiro, velho. Se não me colocar no roteiro, a gente não tem tese, velho. Que ni pânico. Cara, eu não queria imaginar então quando o Antônio foi entrar em um roteiro em algum filme, então. Que? Que? Eu entendi também. Uff, o cara tá acabando. Acho que tem mais duas ou três fases. Eu acho. Tô chutado. Eu ainda tenho mais três partes do artigo pra escrever. Esta não é nem minha forma final. Eita porra. Opa, esse aí é o boss do R6 lá, mano. Que é um Transformer. Michael Bay ficou orgulhoso. Michael Bay. Michael Bay. Qual? Michael Bay explodiu algo nesses exatos momentos. Qual que é o boss que é o Transformer? É o Simons. Cara, na verdade ele foi diminuindo. Primeiro ele é um Tiranossauro. Nossa, coisa bonita. Depois ele vira um Cachorro, ele tá degenerando, né? Aí por último ele vira um Mosquito, cara. É o Mosquitão. É? É sério. Por que o Mosquitão, velho? Logo o Mosquitão. Não sei, pergunta pra ele. Pergunta pra Caco. Não, não adianta. Caralho. O Cacá tá morto. Nossa, vou pegar logo quatro vidas aqui. Mano, quanta vida, velho. Quanto rinoceronte gigante. Quatro vidas. Pelo menos eu tô atolando com o de vida aqui. Já é menos mal, velho. Já tô mais feliz com isso. Pena que eu vou voltar no começo da fase. Pena que eu tô atolando com o de vida aqui. Pena que eu tô atolando com o de vida aqui.